Olha essa Kurama, que realista, meu Deus do céu, olha a bocona dela, que isso! E hoje vamos transformar todas essas bijus aqui em parasitas, né? Não vai ser parasita, né? Um alien parasita, um alienígena parasita vai entrar na barriga delas Que no caso são esses três aqui E a gente vai descobrir como que eles vão ficar Temos aqui, ó, o Shukaku, temos o Gyuki, Matatabi, Kurama e Son Goku É, o negócio aqui vai ser doido, hein, gente? Ó, e de cara, já vamos colocar aqui, ó, o Son Goku pra testar pra ver se assim Realmente funciona isso daqui, porque, assim, elas são bijus Então, elas são muito fortes Ou seja, pode ser que esses monstros aqui, esse Facehugger não consiga entrar dentro Opa, 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 quer escapar não? Pera aí, pera aí, pera aí, deixa eu tampar aqui, ó Fechamos aqui, ó, selamos o portão Agora aqui, ó, teleportar pra Kunai E o negócio é o seguinte Meu querido, é, Son Goku Desculpa, toma aqui, ó Ó, o Facehugger tá ali pulando na cara, meu Deus Tentou pra lá, pulou pra cá Eita, errou, errou Ah, acertou Beleza, olha só Foi dentro do Son Goku Agora, provavelmente, tá dentro da barriga dele aqui, ó Aquele bicho, o bicho dele entrar na barriga dos bijus aqui Pra tentar infectar e colocar meio que um filhotinho aqui dentro Ou seja, praticamente, o Son Goku vai ter um filho agora Um filho alienígena Ô, ô, Villager, você tá curioso, rapaz? Bem, já que você tá curioso aqui, ó, faz o seguinte, ó Entra aqui dentro aqui, ó, entra ali, entra ali, cara Vamos, vamos, calma aí Vamos lá, entra aqui, ó, Villager Vamos levar esse Villager aqui Vamos deixar ele aqui perto Chum, teleporte E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um mob aqui pra atacar ele aqui Um, um parasita Vai lá, parasita Ué, parasita que me atacar, cara Sem vergonha Sai fora aqui, então, ó Vou fazer o seguinte aqui Vou colocar o Trilobite aqui, então Trilobite Ai, tadinho do Villager Olha lá, olha lá Nossa, o Trilobite pegou o Villager Tá legal É, vou deixar aí Enfim Cara, o Facehugger tá até agora Pra poder entrar no Biju aqui, né No Son Goku Realmente, né É um Biju, né O bicho é forte demais Aliás, eu tenho aqui, ó Se você perceber, eu sou um Hokage Sou Hokage aqui, exatamente Eu tô com esse meu traje aqui, ó De Hokage Eu também tenho aqui a minha Kunai Que eu consigo simplesmente teleportar pra ela Quando eu quiser E eu tenho jutos elétricos também muito fortes Cara, que isso? Nossa, olha só Fiquei parado aqui em cima Por um tempo E olha só O bicho, ele nasceu Nasceu tipo um... O que que é isso? Aqui é um... Não sei nem se é um alien esse negócio aqui Sei lá Saiu dentro da barriga do bicho Calma lá Ó, ó Eu tô de olho aqui, rapaz Se você tentar chegar perto de mim aqui Eu vou soltar um Shidori em você, hein Ó, por garantia Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó Carregando meu chakra Shidori Beleza, beleza Ó, qualquer coisa Eu tô preparado, hein Vira pra cá, amiguinho É, tá lá Cravei o Shidori no bicho Toma aqui, ó Shidori É, eu não consigo atacar esse bicho aqui não Nem lascando, gente Toma, Shidori Acabei com ele Eu não sei que bicho Era um robô Que negócio que é esse? Saiu dentro da barriga do... Do... Son Goku Bem, esse aqui não nasceu ainda não Agora que eu tenho o poder de teleportar pra lá E pra cá Em um segundo Esse negócio é bom Tá, temos aqui a Kurama E o... Kurama Matatabi Ah, não Tem que ser a Shukaku, né Eu quero muito aqui, ó Colocar o Shukaku Pra... Pra virar um alien, né Que é Shukaku É uma das minhas bijus favoritas Eu sou assim Acho muito maneiro o Shukaku Esse negócio de areia Nossa, é muito zico esse negócio aqui Beleza Deixa eu tampar aqui, ó Pra evitar que aconteça de... Sei lá, um parasita se escapar por aí E atacar um villager Por exemplo, aquele lá Cadê? Oxê Ah, tá aqui Nossa, achei que tinha virado já o alienígena já Tá legal Eu vou tentar colocar esse Octahugger aqui Pra atacar ele Vamos ver o que acontece Se o Octahugger consegue atacar ele Porque até agora O Octahugger não conseguiu Deixa eu ver aqui, ó Coloquei mais perto do bicho O bicho quer me atacar, o bicho Ó, quer saber de uma coisa? Eu vou me livrar desse Octahugger aqui Mas antes, eu vou colocar aqui, ó De aqui o Shukaku gigante Eu vou colocar ali, ó Um Trilobite pra atacar ele Ué, o Trilobite não tá querendo atacar ele? Tá, e o Facehugger? O Facehugger ataca? Gente, eu tô achando Que ele já foi infectado já Mas eu nem vi ele sendo infectado Quem que infectou ele? Ah, ele tá infectado mesmo Ai! Meu Deus! Nasceu o bicho! Caraca, camalá, 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 camalá Meu Deus! Peguei, peguei Nasceu o bicho de dentro do... Do villager Caraca, só esse bichinho aqui, ó Sai fora, amigo Ai, ai, ai Que isso, cara? Que isso? Sai fora, sai fora, sai fora Toma aqui! Joguei minha Shurikens gigante nele Ó, já que esses Octahugger não funcionam direito Eu tinha uma ideia aqui, ó Eu vou atacar esse Octahugger aqui, então E vou acabar com ele Utilizando meu Jutsu Kirin Shhh Todo poder elétrico Vem até mim Ah lá, ele tá ali, né? Joia! Ah lá! Dragão do trovão Vai lá! Toma! Ah, acabei com o Octahugger Pera aí, pera aí, pera aí Acabei mesmo? Acabei mesmo Acabei com o Octahugger Agora sim, continue Oh! Oblitterei o Octahugger Agora pra voltar? Só pra um Teleportei pra cá Ótimo O Shukaku ainda não virou aqui a forma dele alienígena Ué, o Shukaku sumiu Pera aí, pera aí Deixa eu voltar aqui Caraca! Olha lá! Ele virou Ah! O que é aquilo ali? Pera aí, pera aí Aquilo ali é alienígena Caraca, parece que é até de areia Mas acho que aqueles alienígenas do Facehugger Caraca, então será que o Facehugger que atacou ele? Eu não sei, mas Olha, mãozinha, ele me ataca Que beleza Eu acho que ele percebeu que eu sou Hokage Além disso Se eu quisesse Poderia soltar aquele dragão nele Na hora Meu Deus Caraca, só... Ah! Ele, meu Deus! O bicho sozinho foi atacado e derrotado Ah não, cara Caraca, mas o que é isso? Eu nem tive chance de lutar contra ele Eu já ia mostrar aqui as minhas habilidades E ia soltar meu... Eu acho que ele... Só de me ver Ele ficou cagado das carças Beleza Ah, eu tô andando por quê? É só teleportar, né? Agora O nosso próximo Biju Ou vai ser aqui Kurama Matatabi Ou Gil Eu vou fazer o seguinte aqui Vai ser a nossa querida Kurama Kurama Venha comigo Que você agora A biju das nove caudas Deixa eu abrir aqui, ó Tá preparada? Ela não parece que tá de bom humor não, né? Cara Olha a cara dela aqui Ela não tá parecendo que tá assim Muito feliz hoje não, né? Dá um medo só de ver a Kurama, gente Só não dá medo mais Tanto porque No Naruto ela ficou boazinha, tá ligado? Mas depois Quer dizer, antes, né? Dava muito medo dela Olha isso aqui Vou tampar aqui Eu vou fechar aqui, ó Você não sai não, tá bom, Kurama? Eu sei que você consegue sair e tudo mais Mas não sai não, tá beleza? A Kurama Eu vou ver qual que chega primeiro Vou botar ali o Facehugger E vou botar o Octa... Ah! Nossa! O Tullobite aqui O Facehugger não conseguiu, ó Ó o Facehugger Ele tá querendo me atacar Ele tá querendo me atacar aqui, ó Você não vai me atacar não Sai fora! Olha meu Deus! Aqui, ó Usei meu Jutsu Preciso aqui de arminha Olha lá, tá infectando a cara da Kurama Cara, tá adiante a Kurama Fiquei com dó dela agora Ó, o que é isso? A gente tá aqui Tem um bicho quebrando tudo aqui Calma aí Pera aí, pera aí É o bicho da Kurama Calma lá, calma lá Deixa eu dar uma olhada Nossa, o que é isso? Meu Deus, ele tá vindo atrás de mim Meu Deus, eu não sei o que é isso aqui Mas é uma linda... É, tá mais Caraca, ele é rápido E ele é agressivo também É, que nem a Kurama Antigamente era, né? Ai, meu Deus Toma aqui Você é fora Ai! Voltei, voltei aqui Meu Deus, meu Deus, meu Deus É um adversário bom de briga Nesse caso Eu vou usar aqui Shidori Beleza Vamos lá aqui, ó Deixa eu dar um Shidori Toma aqui Shidori Toma, toma, toma Cadê, 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 cadê Ah, eu perdi ele Eu perdi o Duri quando eu uso o Shidori aqui Fico nessa visão aqui totalmente Ai, cadê, cadê Sem poder chegar nada Lascou Lascou o bicho Vai acabar comigo Sai do Shidori Eu acho que esse Shidori aqui Mais atrapalha do que ajuda Quer saber de uma coisa? Eu iria atacar o bicho Com tudo Vamos lá Você tá de brincadeira Eu vou soltar aqui então Quer saber de uma coisa? Eu vou usar meu Kirin em você Esse daqui parece ser merecedor do Kirin Caraca Eu não sei se eu vou conseguir Gente, preciso recuperar Eu preciso carregar Calma lá Beleza, beleza Fiz o dragão Dragão, ataca Cadê o dragão? Cadê o dragão, gente? Eu não consegui atacar Viu, voltei pra cá Beleza Tá legal, eu tenho mais uma chance Carregamento do dragão Dragãozão brabo Apareça aqui, rapaz Tá lá Carregado, eu acho Toma, vai Eu acho que eu não posso soltar aqui Porque aqui tem um lugar aqui em cima Bem Então que se dane então A gente vai ter que ir lá na espadada mesmo Toma aqui Toma aqui Rapaz, toma aqui Beleza Vem com o fight Toma aqui, rapaz Beleza Beleza Qualquer coisa eu apelo Qualquer coisa eu vou lá apelo e ataco ele Meu Deus Ah Detonamos De hora que eu nem usei aqui, ó A minha shuriken braba aqui, hein Mas realmente Eu acho que esse daí É o ali mais forte Que saiu das bijus aqui de todos Não Nas bijus com certeza Eu não tenho nenhuma dúvida disso daqui O próximo que a gente vai colocar É esse daqui, ó O Gyuki Caraca Como será que é o Gyuki? O que será que vai sair do Gyuki na verdade, né Porque olha isso aqui O bicho é muito esquisito Ó Já vou fechar aqui o local E No Gyuki Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou colocar o Chilobite nele aqui Vou deixar o Chilobite mesmo aqui, ó Agir nele Caraca, agora que eu percebi, né O Chilobite, ele tem os tentáculos Igual, né Assim Igual o Gyuki tem, né Parece uns tentáculos Aquele meio que um É porque o Gyuki, ele é um polvo Touro Não vai saber que bicho que é esse aqui Você sabe qual que é a junção de bichos do Gyuki? Do Oito Caldas? Oxi Eu já fiquei parado aqui um tempo E Olha isso aqui Caraca É Meu Deus do céu Caraca, peraí O Gyuki morreu e virou um parasita? Ué, ele já virou o Chilobite de cara? Olha só É Nossa É o mesmo, né Claro, claramente é o mesmo Preciso nem pensar nisso daqui Mas que isso? Ele virou esse bicho aqui O Chilobite do nada Ó, como se fosse um filho dele Meu Deus do céu Olha isso aqui, cara Ah, bobalhão Isso mesmo E aí, ah E aí, vai querer me atacar? Você não consegue, rapaz Ai, que isso? Ai, que isso? Ai, meu Deus do céu Minha cara Meu Deus, não, 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 não Minha cara, minha cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Isso aqui não tá sendo agradável, não Querei Querei Pelo amor de Deus Eu vou soltar algum raio nele Como que eu faço aqui, meu Deus? Ai Tô morto Sai fora aqui, gente Eu vou ter que fazer o dragãozão brabo aqui Olha lá Ataca, dragão Acaba com esse lugar Que maluco Já mandei o dragon Olha lá, H de cebobo Clica no vídeo que tá na tela Pra continuar se divertindo Tchau, tchau